Oi, meus amores! Oi, gente! Começando mais um vlog aqui no canal e dessa vez estamos indo pra Dia Estúdio porque tá vindo aí, gente. Na verdade, quando sair esse vlog já foi ao ar, né? O primeiro episódio da escolinha do Drag Box e a gente vai mostrar tudo pra vocês porque a gente não viu o cenário pronto ainda e a gente vai chegar lá na Dia agora pra ensaiar e a gente vai ver o cenário pela primeira vez então vocês vão acompanhar todo esse dia aí com a gente vão ver a gente ensaiando Tamo levando plateia. Bota a cara de vocês aqui no meio Tamo levando a nossa plateia própria, entendeu? Dona da Lourdes, Maria Porque sim, nosso programa tem plateia, diferente de outros aí Olha, querendo rivalizar já! Uai, eu fui defender o Edu na live dele ele ficou me xingando que a gente chegou agora e já tem plateia Fazer o que, querida? É sobre isso, entendeu? Mas vamos que vamos, gente. Olha, o túnel deixou tudo esforço Até já! E aí, Tatá, como que você vai fazer no ensaio? Eu falando bacharia aqui, se filmando Ai, quando que você não tá falando bacharia, né, minha filha? Você que fala bacharia Já sabe como que você vai ensaiar, o que você vai falar no ensaio? Não sei, eu não sou essa pessoa com linhas, com falas Eu sou essa pessoa improviso É tudo espontânea, né? Já fiz um improviso Super espontânea ela Cheio de gente que ia fazer um painel Menina é instantânea, que ri e sonha Gente, dona da Lourdes já tá ali no seu chazinho, entendeu? E a Lorelay passando no fundo Ai, meninas E esse aqui, né, o coisa da Blogueirinha Ela só finge que é dela, esse camarim aqui é de todo mundo Na verdade, todo mundo usa quando ela não tá aqui Ela jura que tem um canto só dela aqui Só porque ela sustenta disso E eu amo que ela pegou o menor, né Como ela é humilde Os outros são bem maiores Sempre que quando ela vem, vem 15 pessoas pra arrumar ela Eu já tô vendo um pouquinho Meninas, vamos reagir ao cenário agora Ai, meu Deus, eu tô nervosa Eu já tô vendo um pouquinho pela câmera, né? É, meu Deus É, meu Deus É, meu Deus Tá, vamos pegar isso fora É, meu Deus Cheio de grade Cheio de grade É igual a escola da mãe Tem que botar um grade na porta Se os alunos não correm Que lindo Que bonzinho Ah, e eu já tô montada Olha, tem até papel no chão É, eu pensei nisso Do pessoal de casa Olha o negocinho iluminado Aqui, ó O globo Pra gente descobrir os países Você não sabe Eu vou aprender Você viu que tem uns animais Filma aqui Tem uns animais pra você mais caricar Qual é a capital desse país? Sapo China Qual é a capital da China? Filma lá, Mariela Capital da China Rápido Bora Eu ia dizer top Eu juro pra você Não sei não É pequim? Nem lembro Você sabe, Mariela? É pequim? É pequim? É pequim, não é? Ai, que bonitinho Essa mesa aqui Aguenta, gente, escornada assim Sentada Ai, achei lindo Olha ali o cenário Ai, que bonitinho Tá lindo Ai, que chique E os caderninhos, olha Ai, que fofo Ai, achei tudo Olha na câmera Como fica bonitinho Meninas, já tô microfonada A Tatá tá colocando o microfone ali, ó Porque a gente vai ensaiar pra valer Como se fosse no dia agora, entendeu? Mas eu vou mostrar um pouquinho do cenário Mais com detalhes pra vocês Primeiro temos essa diva aqui Que tá com a peruquinha A bolsa Inclusive vocês que vão escolher o nome dela Não sei se já escolheu Mas eu sei que é o público que vai escolher, entendeu? Aí aqui tem as mesas, ó Que os convidados vão sentar O que que tem aqui? Material de escola, né, gente? É isso Tem uns papel também aqui, ó Que os convidados arteiros já fizeram E aí no fundo fica o... Ó o ventilador Eu amei esse detalhe do ventilador Fica mexendo E aí é como se fosse o quadro, ó Aí as coisas vão ficar aparecendo nesse quadro Durante o programa E aí aqui tem mais... Ai, olha a canequinha Com a nossa logo Que linda Ai, eu amei Mais materiais Olha, tem um globo, né Que eu já mostrei antes Rosa, iluminado E aqui uns papel pra gente fazer aula de artes E é isso aí Vamos ensaiar agora E ali vai ficar a plateia, né Hoje a gente trouxe essas duas pra plateia Mas aqui vai ficar vocês, ó Quando vocês vierem assistir Gostaram? Ah, vocês falaram que podia pular aqui em cima Não pode dançar Ah, amiga, eu tô limitada Eu vou pular de verdade aí Pode dançar Vai ficar correndo nesse... Então, ela não necessariamente vai ser a câmera central de vocês Ela vai servir mais pra dar essa noção do espaço Isso Pode ser Só pra eles terem uma noção de como fica esse enquadramento Ai, menina, eu não acredito que votaram a gente pra dar aula à noite É, mas quem tá que conseguiu esse emprego pra gente? Quem tá que conseguiu essa vaga? Pelo menos você tem emprego, tá reclamando do quê? Quem que vai ter a melhor nota? E é isso mesmo Ai, vai vir pra competir na escola É isso que você aprende? Sim, foi isso que eu aprendi Não tô gostando disso, não Vocês querem ir pra diretoria? Pra aquele menino causando esse menino Que da minha filha Ó, eu quero saber Na opinião de vocês aí Quem vocês acham Que foi o pior Quando dá pra eu ficar com a régua assim Em cima da pessoa? Não, bicho Não, bicho Ela enraia o barro Não Malvadona Safada Quer crime? Eu sou o carbo Mona, estamos aqui fazendo a prova de roupa Olha aqui a Queen que tá ajudando a gente Belíssima E olha ali a outra Queen Professora Olá, alunos Bem-vindos Nossa, é um besouro? Vou dar aula pra vocês hoje Você gostou desse look aí? Ó, reclamaram do meu sapato Mas olha como ele cai Aqui, ó Não sei se a peruca vai ser essa não Vai sim, bebê É a peruca de Tia Cid Tem que vir a personagem de volta E bem essa aqui Pois é, gente Eu já provei minha roupa Eu acho que eu vou usar aquela ali, ó Eu já provei, já gostei Não, vai ter que pôr de novo Ah, não vou não Ó, gente O look da Tata é esse E até o sapato Casou bastante, ó Finalmente você vai usar esse sapato Né? Olha Tu professora Tá Tá mais pra diretora, na verdade, né É a professora Quando vai naquele evento da escola Sábado na festa junina Ou sei lá Reunião de paz Reunião de paz, né Eu tô com um rio aqui A gente já passou julho e julho A gente vai aprender a fazer um look temático Dá sim, festa agostina Que festa agostina? Aqui em São Paulo tem, tá? Festa julina Mas vai ter ainda uma Halloween Não tem o que mais Será que vai ter? Eu quero fazer um dia Vou dar um spoiler Não, é spoiler Mas um dia quando tiver uma aula da educação física Eu queria fazer um look bem physical Vai ter Com a faixinha na cabeça Assim, não chega tudo Spoiler, vai ter Meninas, chegou o dia Chegou o dia da escolinha do Drag Box Tá bom? Vamos começar a se montar agora Eu tô louca, louca Que horas são? Três, três e pouco? São três e dez A gente quer chegar bem cedo lá no dia Pra já E a montação tem que estar Olha Tem que estar boa pra oito horas da noite Tem que durar no mínimo até nove e meia Nove e quarenta Vai saber quanto tempo vai ser o primeiro episódio É isso, gente Mas a gente já precisa montar logo Pra já ir pra lá A gente já terminar de se montar lá A roupa tá lá, né Aí a gente quer já Ver como vai estar lá o cenário Ver se a gente dá mais uma Uma ensaiadinha, né Antes E é isso aí Tô um pouco nervosa Mas vamos que vamos Eu acho que semana que vem A gente já vai estar mais tranquila E foi uma coisa que a gente até conversou com o pessoal antes É bom que vai ser os meninos no primeiro episódio Porque a gente nunca fez isso Com eles a gente tem intimidade Então a gente não precisa se preocupar Ai, como que vai? A gente sabe que vai ser uma tiração Eu acho que quando passar os dez primeiros minutos Quando eu pisar vai ser igual ao teatro Quando eu pisar lá Vou ficar assim Ai, foda-se Vamos se divertir Nossa intenção com essa live É se divertir Toda semana Porque a gente se divertindo Vocês se divertem É sobre isso, gente Então vamos se maquiar agora, tá bom? Meninas, tamo pronta Tô aqui bem siga bem caminhoneira já Ó, vamos ter que ir de Uber Vou botar um boné pra assustar menos É, vai dar uma disfarçada Vai dar uma disfarçada Gente, a Lorelay sempre vai de boné no Uber Deve ajudar em alguma coisa, né? Pra ele encarar mais de boa Gente, eu tô surtando Tô surtando Vamos embora logo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Entendeu? É, querida Ó, e avisando aqui aos desavisados Como agora o programa vai sair toda terça-feira às oito O vídeo que saia na terça Vai passar a ser na quarta, tá? Tô avisando aqui no meio desse vlog também Pra você não achar estranho Ai, cadê o vídeo da terça? Tá na quarta, entendeu? Aí vai ser agora vídeo Domingo, quarta e quinta Segunda podcast Terça escolinha no Drag Box E é isso aí Estamos na dia já Meus amores Olha, eu fiquei enchendo o buchinho Enchendo o buchinho com pipoca Enganando, né? As coisas estão aqui Já falamos com a nossa diretora maravilhosa Já combinando como que vai ser Agora vamos esperar chegar a roupa A gente botar Meu Deus Que porqueira, né? Meu Deus, que nojo É ansiedade isso, gente Gente, a irmã Tatá já tá pronta Pra apresentar o culto hoje Olha Me deu vontade de sapatear Você só sabe isso, essa música? Me deu vontade de sapatear Nenhum outro traduço eletro você sabe Filma aqui, meu look Quem que esqueceu o enchimento em casa? Ai, menina Você acredita que eu esqueci em casa o enchimento? Mas tá com peito Pelo menos tá com peitinho, ó Peitinho aqui Tia Cidz hoje Primeira vez que eu uso esse sapato E o meu também É, né? Ó Loxo, hein, querida Vamos dar aula pra esse pessoal agora? Vamos dar aula O que vocês estão fazendo? Nada O que é isso aí? Nada, Bruno Ó Vocês vão amar, Bruno Eu quero ver Se eu tiver feio, ó Eu vou pegar esse papel, hein, Eduardo Se eu tiver feio, você já tá Olha, que absurdo Olha, ela já veio com faixinha na cabeça Amiga, anos 80 Já sabemos o que vai causar 17 anos Eu vou dar uma reguada em você, hein 17 anos e cada vez O ano que você nasceu, né, Eduardo Anos 80 Ai, amigas, estão prontas Pra competição A gente vai ensaiar Tchau, tchau Até depois Ué, elas vão descer Ah, vocês também vão Vai negar elas agora? Não quer mais? Não, pode vir Vamos lá As convidadas, né Ó, tá tendo o feed do dia ali, menina Que coisa Eu vou só descer devagarzinho, tá? Ah, tá bom Olha, menina E aí, amigo Tudo bem? E aí, amiga Olá Meu Deus, eu não pus a peruca É, veio careca Pega da peruca Amor Nossa diretora, Isa E aí, como que você tá se sentindo Produzindo a Escolinha do Drag Box Eu tô amando, né, gente? Tá mesmo? Tem que mentir, né, na frente da câmera Não, mas eu não mentiria, né Porque eu amo Amo um cacacá Amo uma zoeira Fui uma CDF da escola Uma CDF da turma do Fundão Vem aí, então Então, vem aí Amo Ai, gente Ó, o ventilador mexendo Antes pra galera ficar de olho no lixinho Que volta e meia Passa um negocinho lá no lixinho Ah, é? Tem novidades ali Tem um diório lá na animação Amei Nossa amiga aqui Muito chique Parece você, amiga O público tem que escolher o nome dela, né Quem assistiu aqui a Brinquete Qual é a sugestão de nome de vocês? Ai, eu vou deixar com o pessoal de casa, né É Deixa eu ir e vocês vão ver Pedi o olho no chat hoje Pra ver quais são as sugestões Pois é Eu que não vou decidir, não Os fios daquela, né Também nos procedimentos Amiga, não mexe muito Que ela tá... Que ela deu uma puxadinha É, ela deu uma puxadinha Gente, olha os adesivos, nossa Olha, menina Tem do lado do armário também Tem a manhã longinha E aqui que não vai pegar na câmera Tá bom Tá bom Tá pra entrar, hein Ó, com a bolsinha aqui Ó Narizão Mais lancheira em detalhes Mostra aí, amiga Mais lancheira em detalhes Mais lancheira em detalhes Rosa pras meninas As outras meninas Isso Como deve ser Você viu que ela tá homenageando a Rodrigo Hoje tá com o ovão bem marcado ali, ó Seu curto Tem que ver de dó Tá com o ovão bem marcado ali, ó Seu curto Tem que ver de dó Seu curto Tem que ver de dó Tá estreando a escolinha As professoras merecem uma fruta de presente Gente, uma fruta de gente pra trazer pra mim, não? Então é no quê? Então é no... Ah! Professora, boa noite Boa noite Essa unha aprende rápido Ah, de novo A caneta? João, você tá pegando a caneta? Brinca, 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 brinca Brinca, brinca Vai quebrar tudo o cenário Aqui você tá louca, minha filha Tá louca, minha filha O que é isso? Meninas, estado pós-live Só... Só as tiras Só as tiras O Edu me deu muito trabalho na live É, esse aqui causou tanto Eu represento um aluno de verdade, né É verdade Mas no primeiro aço Eu já terei ido pra diretoria Ai, gente Na hora Mas é isso aí Vamos encerrar esse vlog Gente, semana que vem tem mais Tá, terça-feira 8 horas da noite E quem vai ser os convidados Já dá um spoiler aqui Olha, elas vão causar Só as mulheres Téres Téres Obrigado.